Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar um blog de produção com vocês, tá? De dois tapetinhos, tá pessoal? Então, essas bases aqui, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Primeiro eu fiz esses squares, hein, tá pessoal? Na minha produção de squares, e num final de semana eu produzi essas bases, tá bom? E eu venho tá trazendo pra vocês, né, as cores que eu vou tá usando. Esse azul turquês eu abri pra terminar aquele tapete em tom de degradê, né? Não sei se vocês vão lembrar. E esse caramelo aqui, ó, eu quero tá, eu usei numas bases também, né? Acho que foi só em duas, na rosa, mas eu vou tá usando aqui também. Tô com uma ideia na cabeça pra ver se vai dar certo, tá? Então, meninas, ó, nesse cru aqui, eu fiz cinco carreirinhas, tá? Cinco carreirinhas no cru. No meu ponto, o espiral, ele tem ficado muito pequeno. Eu vou ver se eu aumento, nem se for uma carreira, né? Porque o Mário e os outros ficam um tamanho bom, mas esse tá ficando muito pequeno. Vou ver se eu aumento, né, pessoal? Porque muito pequeno também, assim, o povo reclama, né? Tem que ser pelo menos uns 68, 70, né? Aí, muito pequeno, o povo já reclama pelo preço. Mas, né, a gente dá uma adaptada, né? Porque uma carreira não gasta nada. E o cru, geralmente, a gente sempre paga mais barato, né? Então, eu já fiz cinco carreiras, mas também esse cru não adiantou nada, né, pessoal? Vocês, ó, vocês que me acompanham direto, sabem que esse cru veio muito, muito, muito fino. Muito fino pra vocês, nossa. Por isso que não tá rendendo trabalho, tá? Então, é isso, tá? Eu vou lá começar meus trabalhinhos, tá bom? Na hora que eu terminar de passar o azul, eu venho aqui mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal, vocês não for inscrito, tá bom? Então, voltei aqui com vocês, meninos, ó, no novo cenário, né? E olha pra vocês verem, gente, eu não imaginava que ia ficar tão lindo assim. Olha pra vocês verem. É o azul turquês, tá, gente? É que eu tô gravando à noite, como vocês sabem, né? Trabalhei de dia, né? Ontem e hoje. Aí, eu cheguei em casa, né? Tava fazendo a janta e agora que eu tô pegando nelas, tá? E olha pra vocês verem, gente. Que lindo que tá ficando com esse caramelo. Eu não imaginava que ia ficar lindo. Então, agora, gente, eu vou vir com uma carreira fechada no caramelo, tá? É, depois, na hora que eu vim com ele pronto, eu passo todas as informações como que eu fiz, tá bom? E aqui, ó, aqui tem esse tanto ainda de caramelo, ó, tem bastante, né? E esse azul, ó, tem bastante também. Ele não tá sujo, não. Ele tá bem limpinho, tá? É alguns pelinhos lá da sala, né? Que eu também tô fazendo algumas flores, né? E hoje, pessoal, no serviço... Aí, eu vou pegar lá pra vocês. Peguei lá, meninas, olha. Mostrar pra vocês o que eu fiz hoje trabalhando. Porque hoje não deu muita corrida. Ontem, nossa, eu trabalhei pra caramba. E é coisas pesadas, sabe, pessoal? A gente faz entrega pra uma empresa que vende pra todas as oficinas. E aqui em Lêmico, mas tem oficina de carro, eu nunca vi. Então, gente, ó, aí eu levei esse novelinho, ó, que não tinha muito, tá? Nossa, não tinha. Eu vou tentar achar algum vlog antigo que eu usei da última vez pra mostrar o tanto que sobrou, né? Porque, ó, que sobrou. Só sobrou esse aqui. Eu vou esperar, né? Quando eu abrir o outro novel, aí eu pego e amarco esse, dá pra fazer. Então, aqui, gente, ó, eu fiz tudo hoje. Sentada lá esperando. Mas ainda teve corrida, teve um tanto bom, mas não igual ontem, né? Olha pra vocês verem. Eu fiz três, seis, três, seis, nove, doze. Doze squarezinhos, gente. Olha que beleza. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Esse square aqui é a flor melo, tá? Flor rasteira, tá bom? Olha que lindo que ela é, gente. Agora não vai aparecer tanto que tá de noite, mas eu vou vir trazer no vlog. Eu não sei se eu vou fazer um jogo de banheiro, né? Às vezes eu posso estar até fazendo um jogo de cozinha, né? Porque ficou muito lindo que a passadeira que eu fiz pra minha cliente, né? Então, gente, é isso que eu vim compartilhar com vocês, tá? Agora eu tô... Eu vou tamperar o feijão, tá? Pra quem fala, acha que eu produzo demais e que eu não faço nada, né, gente? Hoje, na hora do meu almoço, eu... Não. Foi hoje cedo, eu lavei louça, eu limpei fogão, né? Deixei tudo prontinho, fui trabalhar, cheguei, a gente almoçou. Agora eu já fiz a janta, né, gente? E mesmo assim, tô aqui, ó. Com dois tapetinhos de andamento, né? Porque, como muitos falam por aí, né? Que quem produz quantidade não tem qualidade, né? Não sabe o que fala, né, gente? Não sabe o que a gente passa no dia a dia, né? Acho que a gente tá se matando. É nada. Quem ama o crochê sabe, né? Sabe o que eu tô dizendo. Então, gente, é isso, tá? Então eu vou lá, passar uma carreira fechada no caramelo e vim com o bico, tá? Não sei se eu faço o bico coroa, o bico bibi, o bico pinheiro ou o bico princesa. Que legal, né? Já tô com quatro biquinhos aqui pro canal. Então eu vou lá, gente. Não esquece de deixar o joinha, tá? Se inscrever no canal se você não for inscrito. Então vamos lá. Então eu voltei aqui com vocês, meninas. Olha, já que os tapetinhos prontos, tá? Mas antes, olha o que sobrou do caramelo. E olha o que sobrou do azul marinho, né, gente? Então, é isso que sobrou. Vou ligar a balancinha aqui, né? Pra mim tá pesando com vocês. Vou pôr minha bacia maravilhosa, que eu adorei ela. Vou zerar. E vamos pesar o primeiro tapetinho, tá? Ó, 283 gramas. Aí vamos ver o segundo. Ó, vamos pesar o próximo aqui. Pra ver quanto ficou pesando. Olha lá, 289 gramas. Deixa eu ver. 289 gramas, gente. Agora vamos ver os dois quantos ficou pesando. 572 gramas. Olha pra vocês verem. Muito econômico, né? Agora vamos... É... Vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Olha, meninas, que coisa linda que ficou esse tapete, gente. Olha que maravilhoso, gente. Olha que maravilhoso. Gente, tô encantada com essa combinação de cores. Eu achei que ficou perfeito, né, gente? Esse azul marinho, ele tá maravilhoso, né? Peço pra vocês, se vocês estiverem ouvindo, é a chuva, viu? Tá chovendo aqui, graças a Deus. Chuva é benção de Deus, né, gente? Então, vou passar as informações pra vocês, tá? Esse aqui é o tapetinho espiral, tá? Boomerang, vende, vende. Tem vários nomes aí na plataforma. Se vocês colocar um desses três nomes, né? Pesquisar no YouTube um desses três nomes, vocês vão aparecer. Aí vocês colocam tapete boomerang com square, ou tapete espiral com square, tá bom? Aí vai aparecer várias videoaulas, tá bom? E o bico, lógico, né? Dessa vez fiz o bico coroa de novo, né, gente? Porque é sempre assim. Eu faço um bico diferente e depois já volto pro bico coroa de novo. Eu não me aguento, né? Então, gente. A videoaula do bico coroa eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E vou falar aqui pra vocês certinho, tá? Eu fiz cinco carreirinhas no cru, uma no caramelo, cinco no azul marinho, uma fechada no caramelo, e já vim com o bico coroa, tá, gente? E olha que lindezas que ficou esse tapete, né? Ah, eu não medi, pessoal. Vou pegar a fita métrica. Então, gente, esse aqui ficou com 68 por 49. Esse aqui ficou com 68 por 48, tá? Ficaram um tamanho muito bom, tá, gente? Eu indico vocês fazerem esse tapete. Pelo menos pra mim, eu sou bem rápida pra fazer esse tapete, tá? Apesar que o mare é mais econômico, né, no meu ponto, eu vejo, né? Mas o espiral eu faço mais rápido que o mare. Eu indico vocês tá fazendo, porque é muito rapidinho de fazer e é muito, muito lindo, né, gente? Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam dessa minha produção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu também gostei, tá? Quero convidar vocês a estar indo lá no canal da sua URR Crochê, que hoje ela vai estar lançando o tapete que ela fez homenagem a mim, tá, pessoal? Que vocês possam ir lá, deixar um comentário carinhoso e um coraçãozinho amarelo, né, gente? Lógico que a lua aqui ama amarelo, né? E eu vou estar indo lá ver quem que foi visitar a Sol e no vídeo de amanhã, tá bom? Eu vou estar dizendo o nome de quem foi lá, tá bom? E vocês também, que tá sempre me acompanhando, eu vi que a Lore perguntou, né, no videozinho dela de onde que vocês são, né? Vocês já me conhecem, eu conheço algumas, né, da onde que é. Vocês sempre na live estão me dizendo da onde que vocês são, mas deixam aqui também nos comentários de que cidade que vocês me assistem, tá bom? Que eu vou estar mandando um beijão pra todas vocês, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, tá? Vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá bom, pessoal? Falta apenas setenta e poucas pessoinhas pra gente tá inteirando aí os quatro caras, né, gente? É inacreditável, né, pessoal? Enquanto várias fãs e cubada tá aí falando mal, o canal da gente, enquanto a gente faz o bem, só vai crescendo, né, gente? Porque Deus vê o meu esforço, vocês também vê, né, que eu não falo mal de ninguém, Apenas não gosto de injustiça por causa de religião, né, gente? Não importa a religião que você é, né, a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Eu sempre venho dizendo isso pra vocês, né, que o respeito é sempre em primeiro lugar. Se a gente não tem respeito ao próximo, então a gente não se respeita, né? Mas eu agradeço todos vocês que me acompanham sempre, tá? Um grande beijo pra vocês, tá bom? Fiquem todas com Deus. Ai, gente, hashtag Black do Crochê amanhã. Amanhã vai ser o penúltimo vídeo, tá? Da hashtag. Lógico, não acabamos com todas as sobrinhas, porque sobras não acabam, né, gente? Mas a hashtag vai ser o penúltimo vídeo amanhã. E sábado que vem a gente vai fechar. Eu vou estar trazendo pra vocês o que eu produzi com as minhas sobrinhas, o que eu já vendi, né, e o que, né, tanto que eu produzi em dinheiro, tá, pessoal? Mesmo fazendo um preço bom, né, não tô vendendo a preço de banana, mas é um preço que as sobras já são pagas, então é um lucro 100%. Então eu espero vocês amanhã, tá bom? Então fiquem todas com Deus. Um grande beijo. Tchau.